DJ Cezão da Vila, DJ Lourinho, BH Aí sai da frente aí o filho da puta O trem bala tá passando Quer caô vai ter caô Então deixa nós passar tranquilo Música de bandido, caralho Quer colar com nós, porque nós é o pico Quer colar com nós, porque nós é o pico Bond sinistro é o bonde que porta bico Ela quer colar na beca, porque aqui nós é o pico Ela quer colar na casinha, porque aqui nós é o pico Bond sinistro é o bonde que porta bico Novinha vem sem cutiarras, quer fuder dá papo reto Vem que o kit é completo O Cezão da Vila é rei do sexo Nourinho BH é rei do sexo Taca pau firmão nas puta de um jeito certo Taca pau firmão nas puta de um jeito certo Taca pau firmão nas puta de um jeito certo Nós tem a KG36R, baby aqui é lixo Bond sinistro é o bonde que porta bico Bond sinistro é o bonde que porta bico Ela quer o DJ Lourinho porque ele é o pico Ela quer o DJ Cezão porque ele é o pico Agora só quero whisky, Red Bull, fumar meu embaseado e meu lança E sarra, sarra, roça, roça, sarra, sarra, roça, roça, roça O Cezão da Vila tá mandando pra gostosa O Lourinho BH tá mandando pra gostosa DJ Cezão da Vila, DJ Lourinho BH Maladeza, maladeza, mala pra espiranha Quer colar com nós porque nós é o pico Quer colar com nós porque nós é o pico Bond sinistro é o bonde que porta bico Ela quer colar na beca porque aqui nós é o pico Bondi sinistro é o bondi que porta bico Novinha vem sem cutiarra, quer fuder da papo reto Vem que o kit é completo O Cezão da Vila é rei do sexo Norim B.H. é rei do sexo Taca pau firmão nas puta de um jeito certo Taca pau firmão nas puta de um jeito certo Taca pau firmão nas puta de um jeito certo Nós tem a KG36R, baby aqui é lixo Bondi sinistro é o bondi que porta bico Bondi sinistro é o bondi que porta bico Ela quer o DJ Lourinho porque ele é o bico Ela quer o DJ Cezão porque ele é o bico Agora só quero whisky, Red Bull, fumar meu embaseado E meu lança, e sarra, sarra Roça, roça, sarra, sarra, roça, roça O Cezão da Vila tá mandando pra gostosa O Lourinho B.H. tá mandando pra gostosa Sarra, sarra, roça, roça, sarra, sarra, roça, roça, roça O Cezão da Vila tá mandando pra gostosa O Lourinho B.H. tá mandando pra gostosa Mandando paz gostosa